Olha gente, que demais! A embalagem que você vai receber aí na sua casa com seu pastel quentinho, delicioso do Pastel Croc 30, quando você baixa o aplicativo e claro que tem vantagem, tem desconto, não é? Tem desconto. 8% de desconto em qualquer pastel até fevereiro e ainda dá pra juntar uns selinhos pra trocar por pastel também. Sensacional! Você pode vir comer aqui também no 450 da Sena Madureira ou então você pede pelo delivery. Qual que é o telefone? 583-3001. É isso aí, é Pastel Croc 30, são muitas opções entre sabores, doces e salgados. É uma delícia, corre, aproveita!